Alô galerinha, Danilo Silva, vamos levar um shotzinho pra galera aí, tá bom? O chãozinho de tarde, o começo de tarde, né? Vamos relembrar um shotzinho aqui, de boa Vamos lá Os braços de uma morena quase morreram de dia Ainda me levam do cenário de amor Uma viola acesa, um quadraro escancarado Vista de um amassado que bate o batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede combinando a balança No cantinho da cama, um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato fica no sapato dela Em cima da cadeira dela, minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brejinha da feira Fotografando meu cenário de amor O que é chato de bom e cego em você Essa paz é ouvir Na magia do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tenho a cidade E na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai vender É Molina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas as ruas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Cedeu em Silvio no chãozinho Que sabe o que faz ouvir? Prestar, na orelha de ver você bater em minha porta Toque, toque, toque Prestar, é sempre assim que é rir por outro e melhor Prestar, que a vida é linda e o mundo vai dar tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Talvez, em uma delas você vá me encontrar Prestar, que a vida é linda e o mundo vai dar tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Vai assim, ó Menina, já estou apaixonado por você 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 Melinda, já estou apaixonado por você E escrevi seu nome na terra O sangue que corre em mim sai das suas veias Ah, 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 ah Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o porró tocando, é muita gente Não tem hora de acabar Porém não é pecado se eu falar de amor Meu grande sentimento, seja-lhe qual for Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso da sabomba de paixão É isso aí galerinha, Daniel e Chote Só um chotezinho aí é pra relembrar o fózinho Logo, logo tamo nos palcos da vida, se Deus quiser Grande abraço galerinha E aí